Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês passem no canal do Game de Guiz, beleza? O canal dele é bem top, galera. Ele faz várias lives lá, faz live de GTA San Andreas, faz live de Bully, faz todo tipo de jogo, jogo clássico. Passa no canal dele, que ele é o novo parceiro aqui do canal, beleza? Eu quero que vocês deixem a sua aí, hashtag, vem pelo canal, tento jogar, beleza? Uma coisa assim, galera. Coloca lá, vai lá no canal dele e se inscreve, beleza? Quero ver toda a família CTJ lá no canal dele, beleza? Fique com o vídeo, é nóis! Fala aí, pessoal! Beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês aqui Grand Theft Auto Liberty City Stories, beleza, galera? Bora jogar esse jogo, que esse jogo aqui é sensacional, beleza? Vamos colocar aqui, iniciar a partida, vamos fazer a primeira missão desse jogo, galera. Bora fazer as duas missões aqui e vamos lá, para você ver que a capa do jogo está bem sinistra, viu? Vamos entrar aqui. Galera, eu quero que vocês passem lá no canal do Game de Guiz. Vocês viram aí no começo do vídeo, né, divulgando do canal dele. Passa lá, pessoal, e se inscreve no canal dele, beleza? Coloca lá, é, hashtag, vim pelo canal, tento jogar, ou coloca, vim pelo canal, tento jogar, tanto faz, galera. Só coloca lá para ele ver que eu estou divulgando ele também, beleza? Vamos lá, então, fazer a primeira missão aqui. Essa missão aqui é bem cabulosa, galera, bem top. Vamos fazer essa missão. E olha só os gráficos do jogo, galera, bem chave mesmo. Eu vou colocar essa aqui de botão, das setas, assim. Vou dar um zoom aqui na câmera, para ficar melhor para andar. Não sei se o jogo vai dar uma travada aí, mas está de boa. Não está travando, não. Vamos embora. Galera, comentem mais jogos aí, beleza? Se eu não está trazendo no canal, que eu vou fazer assim uma série, tipo uma série. Trazendo um tipo de jogos assim, beleza? Vou entrar entrando para cá, tranquilo. E olha só, galera. Já entrei no lugar errado de novo. Vou falar em canal errado, galera. Vai falar em errado. Vai lá no canal errado, galera. Se inscreve lá. O link do canal dele está aqui na descrição, beleza? Vai lá no canal dele e se inscreve lá. Ajuda ele a bater a meta dos 1.600 inscritos, beleza? Ele me divulga direto no canal dele, então se inscreve no canal dele também, beleza? Vamos lá, então. Aqui já está dando um exemplo, que aqui é a casa do personagem aqui, onde salva o jogo e tal. É aqui, galera. Vou descer. Vamos aqui entrar na casinha do cara. Vamos embora. Está mostrando onde salva o jogo. Já é no CDzinho, aqui onde troca de roupa, né? Tranquilo, deu para entender. Eu trouxe uma live, pessoal, desse jogo. Não sei se vocês viram aí. Com certeza deve ter visto. Quem acompanha o canal diariamente deve ter visto. Galera, deixa seu like aí, beleza? Nesse vídeo. Estou vendo que a galera, muita gente, assiste o vídeo. Só que não, não deixa o like, gente. Não esquece de deixar o like, gente. Porque os likes divulgam o canal. Ajudam o canal a crescer, beleza? Então, é por isso que eu peço a vocês, deixe seu like, beleza? E se você é novo, se inscreve. E vamos embora, continuando com a missão. Vamos lá. Esse GTA aqui, pessoal, parece que é mais pesado que o GTA San Andrés. Tipo, porque ele fica travando no meu celular. Esse jogo aqui, até baixei aqui. Mas ele dá umas travadinhas de leve no meu celular. Então, você que não sabe, meu celular é um J7, galera. E até mais ou menos, galera. O celular é até de boa. Vamos embora. E vamos continuar com as lives, sim, beleza, galera? Está travando um pouco as lives. Eu estou tentando achar outro tipo de aplicativo para mim estar fazendo as lives, beleza? Porque está travando demais pelo YouTube Game, galera. Vocês não têm ideia. E a galera reclama pra caramba. As lives estão muito boas, galera. Muita gente vem nas lives mesmo. E eu pretendo trazer GTA San Andrés, pessoal, agora só em live, beleza? Eu não acho que eu não vou... Na minha opinião, por enquanto, eu acho que não. Fazendo o jogo em live mesmo. E depois, quando o canal dá uma crescida boa, nós fazemos uma série do GTA San Andrés, assim, do jogo original aqui no canal, pra nós fazer uma série, assim, beleza? Vou pular essa parte, tranquilo. Tranquilão. Vamos pra outra missão aqui, galera. Vou pegar uma moto. Se eu conseguir pegar, né? Aqui. A polícia já me viu aqui na alta e já sabe que eu estou errado. Vira pra cá. De boa. Beleza. Bora entrar aqui nesse lugar. Se vocês querem a continuação desse jogo, pessoal, deixem nos comentários, beleza? Se vocês querem uma série desse jogo aqui, nós fazemos uma série. Pronto. Tranquilo. Simbora, então, galera. Não sei bem o que esse cara quer aqui, mas tranquilo. Vamos levar ele pro destino aqui, que eu não sei onde é. O moto tá afumaçando pra caramba. Olha aí. Comentem aí, beleza, galera? Vai no meu Twitter também, galera. Esqueci tá de falar pra vocês. Vai no meu Twitter e me segue lá, beleza? Me segue no Twitter, que é arroba canal tento jogar. Me segue lá. Esse cara me fechou aqui. Pronto. Então é isso, galera. Missão concluída aqui do jogo. Valeu a todos vocês aí que assistiram o vídeo até aqui. Já dá pra ver que você é um inscrito bem fiel do canal, porque tá assistindo esse vídeo até aqui. Se vocês querem, pessoal, uma segunda parte desse jogo, deixa nos comentários, beleza? Olha só, pessoal. Pra vocês verem que aqui é a mesma área do GTA 3 aqui. Daqui do GTA 3. Esse aqui é o Stories, galera. O Stories, que eu falo, é tipo uma continuação do GTA 3, né? Aí eles resolveram trazer o GTA 2, continuando a história do jogo. Mas no GTA San Andreas não teve a continuação. Gente, vocês já ouviram falar isso? Não teve. Era pra ter o Grand Theft Auto San Andreas Stories. Tipo assim. Só que não teve. Então, galera, é isso aí. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. É nóis e eu fui! E é nóis e eu fui!